Olá amigos Três da Estrada, nós vamos fazer dois vídeos extras intercalados aí com os vídeos do Brasil Central, porque são duas coisas que aconteceram após o Brasil Central e é importante mostrar. Então são dois vídeos bônus, um deles, o primeiro é este, que nós somos convidados para fazer a cobertura da Abave. A Abave é uma feira da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, então vários destinos do Brasil e do mundo estarão presentes e nós vamos lá pesquisar e ver lugares legais que a gente possa ir e mostrar para vocês. Então foi um convite muito legal que nós recebemos, por ser um canal de turismo e eu acho legal comparecer e prestigiar. E o segundo vídeo é o vídeo do sul, que eu fui atrás da neve, então vamos ver o que aconteceu. Então serão dois vídeos bônus extra, saindo em datas diferentes do normal dos nossos vídeos, que é toda terça às 19h30. Então acompanha a gente nessa jornada bônus. Bom, amigos, chegamos na Abave 2018, a Abave Conecta. É a feira mais conectada de todos os tempos, porque hoje tudo é celular, hoje está tudo totalmente englobado. Então daqui a pouco nós vamos começar a fazer um giro aqui pela feira bônus. Então vocês acompanhem a gente aí no canal. Acabamos saindo aqui da sala de imprensa e vamos trazer para vocês aqui o que tiver de mais legal, de destino, de roteiro, de transporte, enfim. Acompanha a gente aí nesse tour pela Abave 2018. Conecta! Nós estamos aqui na Abave, como eu mostrei quando você viu na entrada, e a nossa cidade, ela está contemplada aqui também, ela está expondo aqui também. O Ed, ele é o turismólogo lá de Machimim, ele é responsável por todas as partes de turismo da prefeitura municipal. Então, Ed, o que a gente tem lá de turismo no Mojimirim, que o pessoal aqui pode ir visitar a cidade de Luísa? Marcos, no meu lugar, eu quero agradecer pela oportunidade, a empresa da sala, pelo bravíssimo camarão de vocês. E eu gostaria de explicar para você que está aí, do outro lado, que o Mojimirim está em fase de desenvolvimento. O turismo está numa crescente total, claro, com o apoio do cultura, da administração e desses parceiros que constantemente estão prestigiando o nosso zoológico, a nossa estação, os nossos eventos culturais, o Domingo do Samba, enfim, são diversos eventos. O passeio em nove de julho já virou já uma febre total. Todo ano, nove de julho, a gente faz a passeata, faz o passeio envolvendo toda a região em Mojimirim, para prestigiar o nove de julho, a Revolução de 32, e você é um dos nossos convidados. Bem, vocês já viram o vídeo do Mojimirim, é muito legal. Só que Mojimirim, ele está no trilhas e trilhas da Baixa Mojiana, é um grupo de cidades que formam todo um roteiro. E representando a cidade de Araras, está a Silvia, Silvia também é responsável pelo turismo. Silvia, o que o pessoal pode esperar lá de Araras? Gente, é do lado. O Jimirim Araras aproveita o fim de semana, faz as duas cidades. O Zola é o presidente do Concur de Mojimirim, ele que engloba todo o grupo de pessoas lá de Mojimirim, que está trabalhando em prol do turismo. E ele também está dentro do Trilhas e Trilhas da Baixa Mojiana, então ele também vai dar um recalcão para a gente. Aqui nós estamos em mais de uma feira, representando Mojimirim, eu e o TED, representando o Marco, hoje estando aqui, o Marco Fomec, que faz parte de nosso conselho. Eu estou presente justamente representando os atrativos turísticos da Festa de Lamando, que nós temos na cidade, em 2 de maio, desde 1999, faz parte do calendário do Bisco Estatual. E o trabalho do Concur desde 2007, o nosso Concur desde 2007, é para que Mojimirim venha e trabalhando um pouco mais essa parte turística. Vendo Mojimirim, vem Araras, com outras outras cidades da nossa região. A Ciclo, Viagem, é isso aí. Então é óbvio que a primeira cidade que eu ia mostrar é a nossa, claro. Eu sou bairrista mesmo, então agora nós vamos dar um giro total depois pela feira e eu vou mostrar outros destinos para vocês. Mas ó, fica aí, ó. Ó, ó, ó. Isso aqui é Mojimirim, cerveja artesanal e pinga artesanal. Vem aqui conhecer. Dentro do estado de São Paulo ainda, você tem Piraju. Piraju é uma cidade de pátio amarelo, é isso? É Slalom. Slalom. É Slalom. É Slalom, que tem nosso boia-croz, é... Boia-croz, enfim. Passões de pedalinhas, tem um recronto. Então, é um lugar muito legal. A represa é a quarta cidade. Tá aqui ó, mais uma super dica. E eu já acertei com ele aqui. Nós vamos lá visitar, vamos fazer uma matéria para trazer para vocês. Pessoal, estamos aqui no stand de Paralbebas, aí no Pará. Um lugar muito legal que nós vamos fazer. Tô aqui com o Marques, que é da Secretaria... Ah, não choraram. Choraram. Da Secretaria de Turismo do Pará. Paralbebas. 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 É, o estado do Pará. A gente tem que ir legal para a gente fazer no Paralbebas. 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 Mas hoje são rotas turísticas, né? É a rota Carajás, onde você vai se arrende para a leve turismo sustentável que a região oferece. Dentro da polécia de São Paulo de Carajás. Aonde nós fui, a maior situação de minério que vem, é o São Alberto Mundo. Temos a rota City Tour, onde temos a condição local. Ó, pessoal, tem um alcançanatinho aqui, ó. Sabe, né? Isso aqui é uma carinha, ó. É, uma carinha que foi encontrada, tem seis mil anos, essa carinha aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês em detalhe ela. Mas, foi achada lá naquela região, né? Esse aí, o ator patiológico do primata, que foi encontrada na região que a gente fez outro que o topo. Pessoal, 3 da estrada, eu tô aqui no Cantins, e eles estão com o rio que está representando aqui o reino da nossa, pessoal, aqui ó. E, primeiro, porque nós estamos com várias lá expositores do Brasil, né? Nós alinhamos lá, belezas naturais, e toda uma questão histórica muito importante no nosso estado. Nós estamos aqui apresentando o município de Taguatinga, que a gente é reunião de todas as serras verais, elevando a conhecimento do povo, uma história que vai implementando as mais trabalhadas do Taguatinga. Sim, são os trabalhados de Taguatinga, que são hoje o maior de abracelamento do Brasil. Certo? Nós estamos aqui, então, no estado policial estadual, que estamos prestando o jornal, também, abrigindo o estado nacional. Você é a... Abre de casa. 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 Pioneami. É cristão. Abre de casa. É cristão. Então oh! O mínimo quatro motivos para vocês e conhecerem Buccottens. Que é bem! Não estou vendo só destino nacional aqui. Estou vendo que vêm destinos da América do Sul. E o muito legal aqui é o Peru. Estou aqui com a Milagre Zoxoa, ela é diretora do turismo aqui no Peru, no Brasil. Então, nós estamos no Peru, com várias flutas. Por que o pessoal que assiste o Brasil precisa visitar o Peru? Primeiro, porque o peruano gosta dos brasileiros, gosta da felicidade que vocês transmitem, da simpatia. Segundo, estamos a quatro horas e meia de voo direto. Hoje você pode fazer uma viagem, um feriado para o Regano, ou de uma sexta-feira e voltar na segunda-feira. Também porque o Peru hoje é um destino gastronômico muito reconhecido mundialmente. Já ganhamos alguns prêmios como melhores destinos. Amigos, Três da Estrada, estou aqui com o Pedro, na cidade de São Cristóvão. Cidade mãe de Serginho. Pedro, fala um pouco para o pessoal aqui do Três da Estrada sobre São Cristóvão. Então, para você que não conhece São Cristóvão, ou Serginho, então, faça o convite a conhecer. Nós somos a cidade, a quarta cidade mais antiga do Brasil. Nós temos a chancelha do patrimônio da humanidade, a Casa Francisco, o Instituto Pela Unesco. Além de todo o acervo do Estado Cultural, também temos a prática do turismo religioso, religioso, pelo grande número da igreja, são sete bifes religiosos. Temos também um bruscelete, que é um biscoito fino. É um biscoitinho fino, sabe onde vai mostrar para a gente? Um biscoitinho fino, ele é de origem suíça, que chegou a São Cristóvão e tem a conversão da feira as beneditinas dela. Só pelo que ele está falando, já me deu água na boca. Vamos experimentar, então, o primeiro, qual que é? Aquejada de São Cristóvão. Aquejada de São Cristóvão, vamos ver o que é aquejada. Então, aquejada de São Cristóvão, como eu já falei, é de origem portuguesa. Parece boa. Mas foi incorporada lá na comunidade de São Cristóvão, usando o corpo como um elemento principal desse produto. Aí, eu garanto que é muito bastante bom, isso é tomado, tem uma pedaço de água plástica. E aí, como é a nota? Aquejada de São Cristóvão. Quem vai a São Cristóvão na prova, na queijada, não foi a São Cristóvão. Então, como eu falei, o Cristóvão é de origem suíça. É feito por um monte de beneditinas lá em São Cristóvão. É um descojo delicado, como nós podemos ver. Fino. Ele leva leite, manteiga, margarina. E ela tem o sabor de laranja no final. E é um doce, é um doce tipo de lá. Aí, então, também, vocês podem colocar um pouco de laranja no final. O sabor lembra biju. Você que é mais antiga, tem o cabelo mecânico do meu, você vai lembrar de biju. E aí, você pode colocar um pouco. O que é isso aí? E aí, eu posso colocar um pouco prazer, mas não é muito bom. E aí, eu vou colocar um pouco de aranja no final. E aí, eu vou colocar uma pauta. Certo, portugou, eu vou colocar um pouco de margarina. E aí, você vai jogar um pouco de laranja no final. Changing my invisible face I can feel you hold me under Nobody can feel the play Come in just a little closer Let me feel the breath on me I'll tie you up for the reason You're someone I will always name See me a-travelin' Keep comin' back again Amigos, here we end our participation in Navajo A feira super-conectada, cheia de atletics We don't want to get it all, but I wanted to bring you Some of the cool things that we have here Continue following the channel Because a lot of the things that we saw here Will be on the channel So, follow them Bye-bye We don't want to get it all 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 We don't want to get it all